Salve, salve, rapaziada, apressorador Xotauá, tudo bom? Aqui é o Ares e nós estamos em mais uma campanha aqui com o reino da Inglaterra. O Essex conseguiu subir o seu nível e isso vai me fazer agora entrar em algumas batalhas aqui para subir a quantidade de tropas que eu tenho e de certa forma eu vencer com mais facilidade. Então, fazer um experimento geral, mandar todo mundo para esse filhão de cante, que é onde eu pretendo esmagar o que sobrou deles. Excelente, bom resultado. Agora eu vou a Praça Store 7 onde eu vou esmagar um ataque inimigo. Peraí, peraí, antes disso os precios de desembarcar aqui para serem varridos. Me lembro até aquele filme, os precios atacam o reino de Beu em busca de uma canção. É, pena que vai ser uma canção muito rápida. Fizeram um erro. Me separaram. O Exército da Cornuária foi esmagado. Eu vou dividir meu exército que foi dois. Agora eu vou até a região de truque que sobrou dos precios. Mando eles de volta no formato a canção muito curta. Ataco o Exército Galês. Isso me faz ficar muito forte. Agora eu vou dividir meu exército em dois. Por que eu vou dividir em dois? Um entra na Galha, outro na Cornwallia. E assim a gente resolve essa guerra de uma maneira simples. As tropas minúsculas que eles colocaram em campo não vão fazer diferença. Foram derrotados, o que importa. Devon vai cair. Como o território galês de polvos também vai cair. Então o que virá depois não é do meu interesse. Novamente os freezers resolvem botar o pezinho aqui. Se eu tiver condições de levantar uma guarnição interessante eu levantaria. Apenas com o objetivo de transformar a vida deles no inferno. Hum, com quem essa menina pode casar? O príncipe pisante. Dezesseis aninhos. Tossega aí daqui a cinco você casa, pera. Tá. Por que não tem força? Eles não têm força, tá vendo. Devam. Cai agora! É, rapaz... o antigo território da Mércia! Pelo visto, tranquilo. Não, vou manter a informação em segredo. O lance de exposto de dano no mundo faz perder muitos trades. De um lado, a guerra acabou. Esse lado aqui acabou. Então... Pera aí, ele tinha um aliado. O rei da FaZe? Vamos ver se agora a gente consegue, pelo menos, finalizar o que sobrou. Mais uma vitória. Esses são derrotados. Meu território aumenta, proporcionalmente, de tamanho. Coloco um pé em cada região. Pornoária e... Território galês. Minhas finanças sobem com a cobrança de impostos, afinal de contas. Não, nada mais justo. Eu não sei se eu mereço ainda. Não, afinal. Deixa eu subir um pouco aqui a situação. Região de Caim. Está tendo guerra. Ih, estou sendo invadido aqui. Pera aí, pera aí. Colegas. Cuidado. Resolve essa questão aqui com esses... Nórdicos, por favor. Resolvido. Pronto. Pronto. Excelente isso aqui, hein? Pronto. 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 Na região de Krakow. Aqui... Imperador de Comor. Nunca ouvi falar desse território minúsculo. Minúsculo. Houve uma revolta aqui nas Franças. De contas, conforme eles enfraquecem, enfraquecem mais forte, eu fico. Cara, como os Freezers resolveram me atacar... Talvez tenha chegado a hora de dar uma retribuída neles. Atacando-os. O que os Freezers fizeram comigo, vai ter uma volta, claro. Em relação a Lei da Tecnologia... Ela não investe. Só aqui essa parte de Constituição. Possibilidade de traição do meu vassalo... Afinal de contas, deixa eu ver... Tá liderando revoltas... É hora de botar ele pra dormir mesmo... Tá perigoso, tá chato... O negócio é deixá-lo morrer... Pra cá... Não, não, não é o movimento... Agora também não... Vou pegar essa tropa aqui... Aniquilar esses invasores... Que são três... Eles... Aparecem do nada... Pra motivos... Undanos... Vamos ver se dá pra bater um pouco aqui na Escócia... Não... Também não me interessa... Clã maior... Vai ser... ... ... Rapaz... Dá pra... Fazer um claim de muitas coisas aqui... Não... Não vou... não é o momento de... Fortalecer... A posição noruega... Cara, isso aqui seria bom! Na verdade seria ótimo. Não sei se eu tenho um acordo com a Quintana ou não. Eu acredito que tem bastante aliados que entrariam nessa guerra e destruiriam. Minha 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 Vericórdia. Esse é o problema. A situação atual da minha economia? Nem brincando aqui eu vou. Tor 7 aqui, região que eu não invisto muito. Vou tentar investir. Aumentando, claro, a quantidade de soldados que eu tenho para um avanço mais efetivo. Ih rapaz, interessante. Vamos tomar essa região aqui. Eu vou levantar um exército e mandar esse exército solitário para o norte. Para que tenha sorte. Vou colocar alguns soldados para comando. . . . . . . . . . Teremos agora um exército focês aqui, vou casar com os bizantinos. Maravilha, o exército focês caiu. O casamento agora com os italianos. E o casamento. Me leva aqui, que eu devo vir pra cá, magama. E a última coisa, eu vou tomar a cidade, a capital deles. Vou fazer o cerco total. E graças a política que eu estabeleci de manter minha capital bem provida, Que me possibilitou... Opa, quem era? Possibilitou defender nicho, não tenho tropas aqui. A poça vai cair. Vai cair agora. E só mais um pouco, pra tomar todos os castelos da capital. E só mais um pouco, pra tomar todos os castelos da capital. Apenas uma grande coisa. Curioso, eles devem ter colocado algum aliado aqui nessa batalha. Não, não colocaram aliados. Mas possuo da ocupação. Não levantei tropas grandes. Na verdade eu ainda estou colocando as propas pequenas. Propina aqui. Propina ali. Ah, tem informações segredas, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E aí Era aí a região de Devon tá achando que pode vir aqui me atacar. Vamos aqui a capital, emagar eles, tirar aqui nossas próprias, vim até aqui dela e vão atacar. Rapaz, a pessoa da fornoia é eu, é isso! Não tem problema não. Minhas vitórias são absurdas. A vitória agora contra todo o exército deles, que na verdade não querem quase nada. Eliminamos a merda. A fornoia cai junto com seu aliado, cortamos dentro do território escocês e botamos uma parte para fora. Bosta mesmo. Não vão aceitar. Corset. Há um investimento em Sussex. Unkind. Barraca, né? Sex. Treino militar. Não, não vou fazer aqui a capital não. Casamento feito, mais um investimento. Tô vendo se eu consigo pelo menos fazer com que dentro do território da coroa, eu consiga manter nessa estrutura. Eu vou morrer. O rei faleceu agora nesse exato momento e com o falecimento do rei. Faço toda a estrutura de herança. E sinceramente, dessa vez, meu rei já tem um herdeiro de 22 anos e também já tem um neto. Perfeito. Muito tranquilo. A mercer parte para o herdeiro. Ele é até casado já. Então tá bem. O estado de Thys, onde fica Oxford. Podemos passá-lo também. O estado de Orc. Também a gente passa para o nosso herdeiro. Espada Nortumbria. Também passamos ao Norte. O Essex não. O Essex não. O Essex não. O Essex não. O Anis Castor. Podemos passar para ele. Pilesia. Certamente. O máximo de problemas que podemos passar. Acredito. Terá passado. O Essex não. Então. Dá para ser a maior parte possível. Do meu poder. Para o meu herdeiro. A questão do legalismo. Não vai conseguir. Comenta aqui. A questão das leis. Não podemos mexer em nada. Dá só o necessário. Ok. Seus. Em breve. Pláx. Quando ele entra há. Vamos manter um torneio né, porque afinal de contas é o que é... Eu tenho que pagar, estou devendo a eles, já estou puxando um torneio devendo. Rei da Hungria, do filho de Franca, não vai ser rainha, vai. E você filho, vai casar com uma princesa bizantina, conheceu o oriente, houve um amor, meu capelão faleceu, casamentos arranjados, minha esposa engravidou, excelente. De certa forma, a maioria não vai gostar muito de mim, por causa da minha situação de um rei novo. Mas esse evento já deu uma relaxada na animosidade. Deixa eu ver quais os três, hedonismo. Ser adepto do ojo de safadão não te ajuda muito, filho. Vamos ver o lado negativo. É um reinado curto, taxa, hedonismo, dever para os judeus, isso tudo aqui atrapalha. Vamos fazer mais um casamento. Não, não vamos tacar a bavara ainda não. Eu não tenho nem dinheiro para isso. Não adianta gastar. Ahn... Vamos manter os olhos abertos em relação a possibilidade de um novo clan. Aumentamos ao norte e ao leste, botamos um pangales, tomamos o território do inimigo. A menina nasceu aqui. Na verdade eu queria atacar esse rei, né? A Frieza se partiu ao meio numa guerra. Não vou esquecer o que a Frieza fez comigo, então... Tem chance militarmente, rapaz. Todas aquelas construções já ficaram prontas, então olha só. É, vou fechar tomando esse território. Fazendo aquela ocupaçãozinha básica. É, vamos fechar o vídeo com essa ocupação aqui. Vai ser excelente essa região aqui ser nossa. A maioria dos meus traits são negativos, infelizmente. Vou pagar aqui o que eu estou devendo. Excelente, pagamos as dívidas. Já perdi um trait aqui. Meu rei já foi rei muito velho. Conforme o tempo vai passando... As pessoas vão começando a gostar do reinado. O reinado vai dando certo. Vitórias militares surgem. E... Todo mundo gosta de um rei vitolioso militarmente falando. Você vem pra cá, comanda esse exército. E... A pequena fração do monstro que eu estou montando. Esmagamos esse exército aqui deles. Na verdade fomos esmagados, filho. Que vergonha é essa, gente? Então pra cá você vai ter que resolver isso pra mim. Minha própria versão do... Do grande exército. Rapaz... Vira aqui a... Encerro. Isso aqui não dá nem pra colocar. É... Foram vitórias, né? Então deixa pra lá. Os resultados começaram a pesar a meu favor. Então... A capital deles. Que vai me gerar um Game Over pra eles. 55 cavalos. Excelente. A vitória vai ser total aqui, ó. O cara que eu deveria ter prendido no... Turno passado. Um cara que eu deveria ter prendido no... Um cara que eu deveria ter prendido no... A aventura... Entrida. Se eu consigo melhorar... Quero ver... Pera aí... Não. Não trouxeram ninguém. Reunindo as tropas aqui em Wessex, com as tropas difíceis mesmo de serem tomadas, no caos, o que o norte está vivendo rapaz é melhor eu mandar um exército de confiança. O que viveu um caos aqui sem saber disso, essa vitória aqui vai libertar essa cidade, faz o rei deles estafa, apertamos, Mais uma vitória aqui, outra vitória ali, vamos avançando para cá, frequência de vitórias, Pelo visto, País de Gales caiu. Prende esse maluco aqui que está me dando moda de cabelo. Está vendo que vai rebelar uma minúscula dele aqui? Não tem problema não, deixa eu vir direto para cá e resolver isso. A vitória! Cabe o meu diavado mesmo? Eliminamos a ameaça deles. Que delicia rapaz Então vamos esmagar vocês aqui ao meio Sem caô não filho Minamos O cidadão aqui a gente vai pedir Rapaz essas batalhas aqui Me deixando meio Com Vou dar uma redaixo Eu acho que não vai liberar não hein E agora finalizando essa Essa questão mínima É Enquanto estiverem nessa invasão aí Não vão conseguir não Que roubou um título aqui Do grande reino da Moravia É filhão Vai fazendo graça mesmo Você é traidor? Posso revogar seu título Mr. Ray passa para Corolla Brincando brincando Agora meu amigo Não dependo de nenhum Vassalo E eu tenho mais exército Que todos os meus vassalos juntos Com o mínimo de gastos Subindo a minha economia Como tem que ser Perdi alguns homens importantes Nesse meio tempo Nem perdido Agora filho Agora eu vou dar prosseguimento Ao reino da entrega que eu vivo Aceitar um casamento aqui Excelente Príncipe 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 Para você Para você Que está assistindo o vídeo Um forte abraço para cada um de vocês Se inscreva no canal do Ares Fui E aí A CIDADE NO BRASIL